Música Vai começar! Vai parte do pedes! Vai que para a mente! Vai deixar! Vai labeled pra frente aqui! Calma! Caçam Vamos para desenhar o pedas! Vamos para o pedaço Chica bem a chica Vamos para tirar o boa Agora Cato Não, você quer que vocês zazerem. Você não vai morar não, Geraldo. Não vai morar não, Geraldo. Você quer que vocês zazerem, irmão? Eu chego a vou pegar aí, mano. Pode ir nos trás, Pedro, hein. Olha o meu esposto, esse esposto, esse esposto. Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse esposto. Vem, Geraldo. Não, não, não. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E aí, Cris, vai me topar, hein Cris? Vamos, Cris! Vamos, Cris! Vamos, Cris! Vamos, Cris! Vamos, Cris! Joga boa. Vamos, Cris! Virem daí! Isso, isso, isso. Boa. Continua os que o Senhor é com asva. Pris! Olha o que você veio no Noir! Não, não! Não Conferenceão! Nãoipse! No circum. Não 모르am nada! Um braço no Ühela, É o braço do seu joelho e vi que me passe. Essa pena associação se direita do povo tá perdendo. Tuna com est trás, esse Emperor tem uma天pia, differences. Obrigado. Obrigado. Obrigado.